O Comitê de Operações Emergenciais definiu medidas que os municípios devem aderir para desacelerar a disseminação da Covid. Dentre as medidas está o uso de máscaras em ambientes fechados e a sua obrigatoriedade em ambientes hospitalares. Em outras regiões do país, o Piauí tem apresentado um aumento nos casos de hospitalizações por Covid-19 recentemente. É o que aponta um estudo do Comitê de Operações Emergenciais no Estado. Ao analisar os dados epidemiológicos, a gente mantém o reforço em relação à imunização. Então, quem são as pessoas que devem procurar vacinação contra a Covid? Idosos acima de 60 anos, pessoas imunossuprimidas que já tenham vacinado a primeira dose há mais de seis meses. Todas as pessoas que não fizeram seus reforços ainda de primeira dose bivalente Covid deverão fazer essa primeira dose. Nós temos doses de vacinas disponíveis e suficientes. A gente faz uma comunicação para os gestores municipais de saúde que mantenham suas unidades básicas de saúde abertas como uma estratégia de oferecer essas vacinas para a população. Após reunião com o Comitê de Operações Emergenciais do Piauí, ficou definido algumas orientações em relação à Covid-19. Devido ao crescimento dos casos positivos da doença, foi orientado aos municípios a obrigatoriedade do uso de máscaras, principalmente em ambientes fechados e ambientes hospitalares. Na última semana epidemiológica, houve um crescimento das vendas nas cidades de Periperi, Picos e em Teresina. Então gera uma procura para testes, então se imagina que as pessoas estão se sentindo com algum sintoma. Então o COI vai fazer orientações, algumas delas têm relativo ao uso de máscaras em ambientes com aglomeração, com muitas pessoas. Em ambientes com aglomeração, nós orientamos que seja obrigatório o uso de máscara das visitas aos pacientes e também dos profissionais que estão de saúde no hospital.